Infelizmente, agora nós recebemos uma triste confirmação e coube, pessoal, a Rede Globo de televisão trazer essa notícia simplesmente devastadora de morte que foi anunciada nestas últimas horas. Esta perda deixou a todos abalados, deixou a todos entristecidos e a Rede Globo, neste exato momento, se encontra de luto após esta confirmação terrível. Além disso, pessoal, chega uma notícia bastante urgente que afeta a filha da nossa querida Regina Duarte. Chega agora, pessoal, uma informação aonde acaba envolvendo a famosa. Além disso, uma notícia é confirmada que envolve o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Chega uma informação às pressas envolvendo o petista. Só que antes, antes de eu trazer essas informações que acabaram chegando, que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acaba ganhando destaque envolvendo a filha de Regina Duarte. Uma informação acaba de ser confirmada. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta e acompanha a Regina Duarte. Sim ou não? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal. Segundo uma matéria que foi publicada pelo site de Notícias TV Prime, no último sábado, dia 7, Israel acabou entrando em guerra com Hamas, que é um grupo extremista armado. Isso fez com que o país entrasse em um imenso conflito. Desde o início destes atos terríveis de violência, centenas de pessoas acabaram já perdendo a sua vida. O número de vítimas já passa de mil, pessoal. Já passa de mil. Muitas pessoas acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida. Muitos estão tentando escapar deste combate através, pessoal, das fronteiras. No entanto, não estão conseguindo. Diversas pessoas, pessoal, que são brasileiras, estavam em Israel quando estes conflitos acabaram começando. E quem estava, pessoal, lá em Israel é a atriz Regina Duarte, que recentemente acabou fazendo um desabafo através das suas redes sociais, através do seu Instagram. Ela acabou contando detalhes de tudo o que vinha acontecendo. Em sua conta, Gabriela Duarte, que é filha, pessoal, de Regina Duarte, contou que se encontrava em Tel Aviv. Apesar da cidade, pessoal, não ser o foco destes vários ataques que estão ocorrendo, ela, pessoal, acabou afirmando que escutou o barulho do primeiro míssil do hotel onde se encontrava hospedada. Ela acabou fazendo um desabafo em um vídeo publicado em suas redes sociais, na qual disse o seguinte, estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei, e no dia seguinte, às seis da manhã, começou a acontecer tudo o que vocês estão vendo. Desabafou a famosa. Preciso sair de Israel. Está bem complicado. A situação é muito triste e grave. Acabou declarando ela. Vale destacar, pessoal, que até o momento não temos novas informações relacionadas. se Gabriela conseguiu sair, se conseguiu deixar o país ou não. Não temos esta confirmação neste momento. Torcemos para que sim, pessoal. Muito triste tudo isso que vem acontecendo. Agora já vamos para a próxima informação. Chega agora uma notícia onde envolve o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Esta informação ganha destaque nestas últimas horas envolvendo o petista. Isso porque, pessoal, segundo uma matéria que foi publicada pelo site O Globo, o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele vem, pessoal, recebendo conselhos de não vetar completamente o projeto, que estabelece o famoso marco temporal para demarcação de terras indígenas no Brasil. Nesta última semana, acabou se ganhando força no governo o entendimento, pessoal, de que ele deve derrubar apenas alguns trechos deste texto que foi apresentado, mantendo a condição de territórios estarem ocupados pelos povos tradicionais, no dia 5 de outubro de 1988. Vale destacar que isso está acontecendo e está criando um verdadeiro racha no governo. Então, o governo de Lula está em um verdadeiro racha. Apesar dele ter sido aconselhado a não vetar o marco temporal, esse tema, pessoal, está abrindo uma grande racha no governo de Lula. E tudo isso, pessoal, pode acabar caindo na conta do atual mandatário, Lula. De acordo com as ministras do meio ambiente e também dos povos indígenas, que defende totalmente o veto. Elas defendem que o veto seja total. Enquanto o líder do Planalto, Jacques Wagner, acabou indicando uma análise mais cuidadosa para que possa evitar um desgaste bastante grande do governo de Lula com o Congresso. Porque, caso, pessoal, Lula apenas dê ouvido ao seu lado, ao lado da esquerda, ao lado dos petistas, isso pode acabar acarretando a ele, vamos dizer assim, uma desaprovação por parte do Congresso. E isso pode prejudicar ele em outros temas também. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima informação. Chega agora uma notícia devastadora. A Rede Globo se encontra neste exato momento de luto, pessoal, após uma perda que infelizmente ocorreu. Segundo informações que foram apuradas pelo site de Notícias G1, neste domingo, dia 8 de outubro, com seus 80 anos de idade, veio a falecer em Ribeirão Preto, São Paulo. Ele se encontrava, pessoal, em um hospital particular internado. No entanto, a causa de seu falecimento não foi divulgada. Vale ressaltar que ele ficou internado, pessoal, cerca de um mês. Não sabemos a gravidade do seu estado quando ele chegou, porém, pessoal, ele acabou, infelizmente, não resistindo e veio a óbito. Ele foi comentarista da Rede Globo de televisão. Acabou participando de grandes programas da emissora. Vale destacar também, pessoal, que ele tinha 80 anos, tinha sido comentarista, como foi relatado. E também, além de ter sido comentarista, ele foi vereador. Ele foi vereador de Ribeirão Preto. Pois é, pessoal, infelizmente, chega a notícia, a notícia triste da morte, aos 80 anos, do professor e ex-vereador de Ribeirão Preto, Antônio Vicente Golfeto. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos, né, aos familiares, aos amigos, por esta grande e terrível partida, essa grande e terrível perda que, infelizmente, acabou ocorrendo nestas últimas horas.